Bom pessoal, para fazer a paginação de piso aqui então, a gente vai copiar a nossa planta sem as coisas que não são de interesse. Então eu vou tirar aqui texto, vou tirar cota, para deixar minha planta limpa, posso tirar as projeções aqui também e copiar essa planta para eu poder trabalhar em cima dela. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é a definição da área que a gente quer aplicar a esse piso. Nesse caso aqui a gente pode, por exemplo, fazer a paginação da área da sala de jantar, estar e a parte embaixo da escada, separando a linha da cozinha aqui. Então eu sou obrigado a fazer essa divisão, escolhendo uma camada apropriada. E aí eu vou fazer a paginação do piso que eu quiser aqui. O piso que eu escolhi para a gente como exemplo, um piso que não é retangular, para a gente ter uma ideia de como trabalhar com duas dimensões diferentes. Então vamos pegar esse de 32,4 por 65,5, um piso vinílico. Aí, então a gente tem, né, eu vou fazer aqui um retângulo com a dimensão para a gente ter uma noção, que é 32,4 por 64,5, ok? E aí eu vou fazer a paginação utilizando, então, a chura. Vou utilizar aqui a minha chura e eu vou pegar a última chura que tem disponível aqui. A chura é feita pelo usuário. Na chura determinada pelo usuário, eu posso colocar a dimensão, uma das dimensões do meu piso aqui, né? Por exemplo, 32,4. E aí, quando eu clicar aqui no pickpoints, essa dimensão, essa distância entre as linhas é o que eu coloquei aqui em centímetros, né, 32,4. Se eu quiser uma paginação horizontal, vou pegar aqui também a área embaixo da porta. Se eu quiser uma paginação horizontal, eu vou fazer dessa forma. Se eu quiser vertical, é só eu modificar o ângulo, né? Então, eu poderia botar aqui um ângulo de 45, por exemplo. 135 para ficar para o outro lado, ou 90 para ficar vertical, né? E assim eu posso determinar a orientação da minha paginação. Nesse caso, a origem eu não sei onde ela está sendo determinada, mas eu posso escolher uma origem aqui e é só eu clicar onde eu gostaria que fazer. Se eu quiser tentar a origem aqui embaixo, ó, está mostrando que tem exatamente a dimensão da placa que a gente escolheu. Aí eu vou ter um filetezinho aqui, então eu posso falar, não, vou tentar fazer minha origem por aqui. E aí eu tenho um alinhamento com este ponto que eu acabei de clicar. Vou tentar mais um ponto de origem aqui e ele fez essa distribuição de acordo com o ponto que eu escolhi, né? Então eu vou tirar um pedacinho dessas placas aqui e um pedacinho dessas placas desse ponto para frente. Mas eu vou ter isso aqui alinhado nesse ponto aqui. Então eu não tenho nenhum filete sobrando, parece ser uma boa orientação para a minha paginação do piso. Então eu posso fechar a minha criação de hachura e agora eu preciso fazer a determinação dessa outra dimensão da minha placa, né? Que é 64,5. E aí eu posso, eu poderia mover isso para o lado e fazer uma nova hachura ou eu posso utilizar a matriz aqui, né? Então se eu quiser utilizar o array, só tenho que selecionar, fazer uma linha antes e utilizar o array dessa linha para fazer a distribuição. Aqui eu vou deixar uma única coluna, né? Porque eu só quero isso aqui subindo para cima, não quero repetições dela para o lado. e vou chutar um número de linhas aqui com a distância da dimensão do meu piso. Nesse caso, 64,5. Então eu tenho a repetição aqui, né? Desse piso. Não precisava de 10, 9 era o suficiente. E da mesma forma, depois eu vou mudar essa matriz para cima e para baixo para fazer a paginação dessa dimensão, ok? Então aqui eu posso pegar isso aqui e começar a brincar com ela. Por exemplo, tentar este alinhamento, aí eu vou ter um filete aqui e não vou ter nenhum filete ali em cima. Este alinhamento pode ser bom porque aqui a gente só vai ter um a cada terceira peça, né? Mas eu posso fazer também a soma dessa dimensão mais uma peça dividida por dois. Então, vamos medir isso. Então, aproximadamente 12 centímetros mais uma peça que é 64,5 dá 76,5. Dividido por dois, 35, 38,5. 38,25. Então eu poderia mover isso para baixo. 38,5, e aí eu teria esse recorte, né? Aí a partir desse ponto eu posso fazer uma cópia disso e trabalhar com a segunda dimensão, porque isso aqui não vai ser todos alinhados, né? Eu vou ter uma meia peça aqui que pode me dar um erro aqui em cima. Então eu vou copiar os dois elementos, né? Para cima. Só tem que fazer a polilinha no perímetro, né? Achei que eu podia pegar da chura lá, mas não vai dar certo. Então eu vou desenhar o meu perímetro aqui. E aí sim eu posso copiar isso para deletar à vontade, né? Estou fazendo uma cópia exatamente porque eu vou alterar isso aqui, fica mais fácil alterar sem as parentes, né? Copiar uma vez isso para o lado, para eu poder fazer a interpolação, né? E explodir tudo isso aqui. Então primeiro eu vou explodir esse elemento aqui. Essa aqui vai ser a minha interpolação. E aí eu posso carregar isso para o lado. E testar, né? Mudar a cor desta linha para dar contraste. Ó, se eu colocar ali a interpolação, eu já vi que vai sobrar um filetezinho, né? Ó, tanto embaixo quanto em cima. Quanto que é esse filetezinho? 6 centímetros. Então eu vou mover toda a minha hachura 6 centímetros para cima, que daí eu vou ter só 6 centímetros aqui embaixo, né? Vou ter 12 centímetros aqui embaixo, na verdade. Então eu vou mover isso aqui de volta. E vou mover... Essa dimensão, 6 para cima. Aí nenhum recorte vai ser muito pequeno, tá? E aí eu posso dar um trim aqui. E... Um trim. Um trim. Nas peças internas, né? Para fazer a intercalação das fileiras. Isso eu só vou fazer depois que eu determinar a minha paginação, né? Já fiz todos os testes e agora eu estou... É... Só finalizando o desenho, né? A escolha da paginação já está feita. E aí para a outra fileira, para eu não precisar repetir esse processo, eu posso simplesmente, né? Explodir essa hachura. E pegar duas verticais aqui, ó... Bom, deu um filetezinho aqui, né? 3 centímetros. Se eu subir esse aqui 3 centímetros, essa peça aqui que vai ficar... Com 6. Mas essa peça, ela já está cortada. Então ela não vai... Não vai... Criar um novo filete, né? Então eu vou fazer isso. Vou mover tudo. 3 centímetros para cima. Para eliminar esse filetezinho aqui, ó. Então eliminou aqui e eliminou aqui em cima também. E aí eu tenho a minha paginação... Completa... Com o mínimo de corte possível, né? Aí mesmo aqui onde tem o filete, esse filete é considerável, né? Ele não é muito pequeno, tão difícil de cortar. 12 centímetros, ok? Por último, eu preciso determinar qual é a primeira peça, né? Eu posso fazer isso com uma hachura ou somente com uma indicação do ponto zero. Nesse caso aqui, só para ficar bem claro, eu vou botar uma hachura sólida, que está determinando a primeira peça. E aí se eu quiser, eu posso pegar aí, depois de ajustar as cores que eu quero, eu posso fazer, né? Ctrl-X, Ctrl-Shift-V. E aí tudo isso aqui fica uma única... Um único objeto, né? Eu colei como um bloco, para eu não acabar movendo essas linhas sem querer, tá? É só fazer a contagem das peças e a descrição, né? Da marca, material, tamanho e número de peças que eu tenho aqui. É isso. Para fazer a paginação retangular, é ainda mais fácil, né? Fazer aqui na cozinha, então. Se eu quiser uma hachura quadrada, simplesmente vou selecionar o usuário, né? A última hachura que eu tenho na lista aqui. E vou habilitar a opção hachura cruzada, né? E aí, quando eu selecionar um ponto, ó, ele já me dá uma hachura cruzada, ok? Eu vou pedir a origem e vou escolher um ponto. E aí entra a parte de paginação, né? Sobrou um pedaço aqui, então eu vou somar esse pedaço aqui, mais um e dividir por dois. E aí ajustar a origem. Então eu vou dar OK aqui e vou medir, né? Já posso medir a sobra, mais um. Então, o total aqui, primeiro vamos conferir a largura dessa peça. Tá com 34, vou primeiro ajustar para 60. Fazer um 60 por 60 aqui, que ela tava com 34 por 34. E agora eu vou medir quanto sobrou. Então vamos lá, distância, sobrou em uma peça aqui, ó, aproximadamente 40. Mais uma peça de 60, vai sobrar 100. E aqui embaixo, também. Sobrou 15, mais uma peça de 60, vai sobrar 75. Então vou fazer o quê? Uma linha vertical e vou fazer uma linha horizontal. Essa aqui, 75 dividido por 2, 76, então dá 35, 38. Vou mover ela para baixo, 37,5. E essa aqui, eu vou mover para a direita, a metade desse 100, né? Então, 50. E vou selecionar a minha hachura novamente e vou selecionar a origem dela, colocar aqui, ó. E aí ele vai fazer a distribuição da sobra para os dois lados. Dessa forma eu tenho a minha distribuição quadrada com a minha origem aqui. Se eu quiser depois, por exemplo, cotar essa paginação, eu não posso fazer com a hachura, né? Porque a hachura ele identifica como um único objeto. Então se eu tentar, por exemplo, botar uma cota aqui, ó, ele não pega esse ponto. Eu sou obrigado a explodir a minha hachura para que eu possa utilizar a linha como um ponto, né? Que ele entenda o final da linha para eu botar as cotas da minha paginação de peso. Se eu não quiser essas linhas todas separadas, aí eu posso fazer aquele processo de gerar um bloco, né? Vou copiar tudo isso aqui. Tirar aqui a minha porta. Ctrl C, Ctrl Shift V. E ele cola como um bloco, né? Então se eu fizer, vou deletar isso aqui agora. Se eu fizer Ctrl Shift V. Isso aqui é um bloco que ele ainda identifica para a cota, ok? É diferente da minha hachura. O meu canal já Wedim. Se eu fizer проч Pav Third milhões. E aí itali E aí E aí E aí E aí